Boa noite pessoal, bem vindos, estamos de novo para mais um tutorial e só queria manifestar que Game of Thrones é animal, é brincadeira pessoal, é porque eu assisti o seriado e achei muito bom, tá até musiquinha de fundo. Hoje eu quero falar um pouco com vocês pessoal a respeito do debugger do Chrome, eu como um bom adepto até pouco tempo do Firefox, usava muito o Firebug e por descuido meu, seja como você quiser for, preguiça ou você quiser chamar, eu nunca me interessei muito pelo debugger do Chrome, mas vendo que o Firefox não anda muito bem, digamos assim, das pernas, pelo menos no meu computador ele não anda, ele obedecendo muito bem, ainda bem revoltado, eu realmente resolvi migrar para o Chrome e realmente foi a melhor coisa que eu já fiz, afinal o Chrome tem o Angry Birds direto no navegador, fora a brincadeira pessoal, eu descobri que o debugger para JavaScript dentro do Chrome é muito bom e te ajuda muito, seja ele com aplicações JSF, como a gente já viu que também usa recursos de JavaScript, como seja ele também com aplicações Flex, afinal o Flex pode, através da sua external interface, pode chamar funções JavaScript que você pode estar necessitando de bugar, afinal, às vezes olhando só para o código é difícil você saber o que acontece. Então, o debugger do Chrome, você pode clicar com o direito do mouse, inspecionar o elemento, você tem aqui o painel de controle com as opções do console desenvolvedor do Chrome. A gente não vai estar vendo aqui todas as opções pessoal, até porque são muitas opções, mas a gente já vai estar vendo aí as principais. Outra opção para você também acionar o nosso console, aqui com as ferramentas desenvolvedor, é indo aqui em cima, no simbolozinho da chave, de boca, acho que é essa chave, né? Não sei. Vindo aqui, menu ferramentas e você pode ir em ferramentas do desenvolvedor. Aqui, dentro do nosso console, você tem elementos, que é onde abre, e você pode estar navegando entre os elementos do seu HTML. Nota que ele demonstra, demonstra, assim como no Firefox, qual elemento você está selecionando, conforme você passa o mouse. Você pode ir em resources, network, scripts, timeline, profiles, audits e consoles. Hoje, a gente vai estar focando mais no console, no timeline, no network e no resources, e no script, certo? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, pessoal? A gente vai estar divulgando esse pequeno teste que a gente criou aqui rapidinho, para ver como é que funciona o debugger. Então, eu criei um pequeno código aqui, um HTML com o JS, e coloquei a API do jQuery embutida nessa, e a partir dessa aplicação, desse pequeno exemplo que eu montei, a gente vai estar divulgando ele, e ver como a gente pode estar conseguindo informações do DOM, JavaScript, através do debugger do Chrome. Eu não sei razão vocês, mas eu sempre tive uma certa aversão, um pouco, me está aprofundando muito no JavaScript, mas eu acho que, na realidade, eu nunca peguei um bom debugger na mão do JavaScript, e vocês até podem estar dando feedback de volta para mim, para estar colocando no site aí, alguns exemplos de boas ferramentas de desenvolvimento de JavaScript, mas que eu realmente encontrei, que eu comecei até a gostar mais, realmente, do JavaScript, foi a ferramenta do Firebug, do Firefox, bem como agora, o ferramenta de debugger do Chrome, que eu também achei fantástica. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, se a gente clicar em scripts, note que na barra superior, a gente tem aqui as opções, certo, dos scripts que tem colocados dentro do nosso HTML. Então, aqui, você pode selecionar, caso você tenha mais um arquivo de script, qual arquivo você possa estar querendo manipular. Então, notem aqui, primeiro, se eu for inspecionar o elemento, isso aqui, nesse teste de JavaScript, deixa eu atualizar, que não foi isso que eu escrevi. Isso, Café com Java, né? Fazendo propaganda, merchan. A gente tem aqui, uma div, Café com Java, que tem a ID como teste. Então, se a gente for lá com o script, note que a gente tem uma função dentro do jQuery, que escuta cada vez que o mouse é passado por cima dessa div. Então, a partir daqui, se a gente colocar um breakpoint, a partir do momento do mouse over, e passar um mouse lá em cima, ele já chama automaticamente aqui a função, pausa a função no breakpoint onde a gente colocou. E a partir daqui, a gente pode debugar todas as opções da nossa pequena aplicação. Então, notem que no painel superior, ele já traz várias informações de onde está o breakpoint, a variável de escopo, que estão fazendo referência aqui, onde, por exemplo, o DIS, a referência DIS, para quem está molhando comunicação de objetos, dentro desse cara, é o HTMLDIVELEMENT, por quê? Porque quem disparou o evento foi aquela div que a gente estava escutando através do mouse over. Então, aqui em cima, em Watch Expressions, a gente pode estar colocando expressões que vão estar avaliando o valor desse cara. Como, por exemplo, aqui, se a gente colocar um dólar... Opa, um dólar não, quero usar o DIS mesmo. O DIS, ele vai estar retornando para a gente o cara que disparou nesse evento. Então, disso, se a gente abaixar ele aqui, a gente tem todas as informações desse objeto que tem para a gente. Então, olha que nem, por exemplo, que legal. Se a gente for em proto, aqui, por exemplo, a gente tem várias funções e requisitos do JavaScript, como do jQuery, para aquele elemento. E a gente consegue milhares de informações sobre cada um deles. Mas, o que eu quero chamar a atenção também aqui mais para vocês, é a partir do elemento zero, do DIVELEMENT, eu tenho todos os atributos do DOM do JavaScript dentro do meu objeto que vem. Então, vocês notam a partir daqui o poder de... Como eu posso dizer vocês, da coesão do JavaScript. Desculpa que eu estou meio gripado, eu sou chovendo aqui, nossa, tá terrível. Mas, enfim, é... Aqui vocês notam que tem todas as propriedades que eu posso ter dentro do JavaScript, desse objeto que vem tudo, né? Então, tudo que a gente quiser acessar desse objeto, toda a informação, a gente encontra por aqui. Como, por exemplo, o HTML que esse cara está carregando, o texto que esse cara está carregando e tudo mais. Então, que nem, por exemplo, aqui. A gente consegue acessar o texto de saída, o texto contente desse cara, a gente consegue saber qual o elemento que ele é, se ele é uma div, se ele é um input, o que ele é, e tudo mais, através dessas propriedades. Então, notem que ele está dentro do elemento zero desse evento. Se eu clicar aqui, por exemplo, então, fazer o dólar. Diz zero, ele vai trazer o HTML div element, certo? Então, se vocês notarem esse HTML div element aqui, por exemplo, seria a mesma coisa do que a gente fazer o quê? Até ver só? Se você vir aqui no meu JS e colocar aqui um document. element.get.element.byid. Vamos recarregar. Isso. Notem que, no caso ali, o jQuery passa pra gente, através do Diz, a mesma coisa que você pegar um document.get.element.byid. Então, se eu fazer aqui de um pra vocês, dólar. Isso. Isso. Ok. Só que, se você faz o dólar diz, aqui no caso, no jQuery, ele traz embutido aquele mesmo HTML divinamente no elemento zero, além de todas as outras formações que são carregadas dentro do... dentro do jQuery. Dentro do nosso objeto, desculpe. Oh, meu Deus. Hoje tá difícil. Então, se eu acessar aqui agora, um dis, zero, isso. Ele tem todas as mesmas propriedades do getElement.byid do nosso padrão. Então, coisas assim, detalhes assim, é difícil você achar realmente só documentação, ou nem tudo mais. São coisas que realmente o debugger que ajuda a visualizar e compreender melhor como funciona o seu próprio código. Então, através desse D0, ou do teste que a gente criou ali em cima, eu consigo acessar todas as propriedades do meu objeto HTML. Então, como, por exemplo, ir no HTML Café com Java. Ou ainda, eu posso fazer teste .id ou ainda, da mesma maneira, esse seguinte comportamento. Zero, né? Claro que eu falei que o zero vai corresponder aquele elemento HTML.id. Ok? Ou ainda, eu posso fazer da seguinte maneira. Como, lá no... usando a page jQuery, se eu referenciar a nossa ID, lembrando que é ser que ele não jQuery, se eu referenciar a ID, certo? teste. Zero, ponto ID. Tem o mesmo efeito. Ok, pessoal? Beleza. Então, a partir daqui, com o Step Over, a gente vai vendo o passo a passo do nosso código, o que ele está realizando. Ok? Legal, né? Através dos nossos breakpoints. Beleza. Fora isso, pessoal, a gente tem aqui ainda a opção do console, que a gente pode estar digitando o código JavaScript aqui em tempo real para estar executando aqui em tempo real. Como, por exemplo, caso eu queira alterar o valor desse input, deixa eu tirar esse breakpoint, senão ele vai ficar me incomodando. aqui nesse texto input, se vocês olharem aqui, o ID dele é nome. Então, caso eu venha no meu console chamando o meu jQuery, nome.val, acertando esse valor, testando o javascript.nome. ele testou, ele setou automaticamente o valor do meu texto input. Então, aqui na guia console, você pode estar colocando testes javascript direto no nosso console. Legal, né? Fora isso, em network, pessoal, você tem aqui todo um histórico, na realidade, dessa última requisição que você fez ao recarregar a página. Então, aqui na timeline, ele te dá o tempo de carregamento que um determinado arquivo carregou, quer dizer, aplicação, no caso aqui, eu seleciono a aplicação toda. E cada um desses arquivos, o quanto tempo levou e as especificações de como ele foi chamado, se for, através de Gethson, o post, o status dele, o tipo de arquivo que ele estava colocando, o seu size, o seu tamanho e o tempo que levou cada requisição. É um bem detalhado. E ressources, a gente tem aqui ainda uma modificação do que é o script, podemos ver o código geral e o que são outros recursos que estão sendo carregados. Além de o que está sendo carregado dentro da sessão, como aqui a gente não tem nada na sessão, sendo salvado localmente, cookies e resultados da aplicação em cache. Tudo bem organizado, bem realmente, muito legal. Ok? justiça dos carregos e nada, certo? Timeline, lá, lá, lá. Scripts. Ah, aqui no canto. Deixa eu chamar aqui o nosso makepoint novamente. Isso. Fora isso, pessoal, outro recurso que eu achei também bem legal é que, além do watch expressions, muitas vezes você pode não saber o que que chamou um determinado evento ou o que está realizando determinado evento. Então, aqui, você tem as variáveis de escopo que estão sendo carregadas através de um evento, de um disparo que você predeterminou aqui e ele traz o que que ele está sendo carregado automaticamente. então, nota que se eu dar um step over, ele vai mudar aqui, ele traz todas as variáveis que estão sendo utilizadas a partir daquele ponto de execução do script, onde fala aqui escopo variáveis e ainda me mostra onde estão sendo posicionados os breakpoints. Ok? Temos aqui embaixo também outro recurso que eu achei bem interessante que são os event listeners, o que que você quer que ele escute, keydown, keyout, mouse, control, keyboard, load, DOM, mutation, device, timer. Então, é um debugger realmente bem completo que eu sou um que vale a pena dar uma estudada, pois é uma ferramenta bem poderosa e que vem agregada ao Google Chrome. Então, espero que vocês tenham gostado dessa, digamos assim, nem tutorial e sim uma pequena apresentação sobre essa ferramenta que eu achei bem interessante mostrar para vocês, pois me ajudou bastante alguns problemas que eu estava tendo com o próprio JSF e usando o script externo do JSF para debugar e tudo mais. Então, como a gente trabalha dentro do JSF também, como eu mostrei aqui para vocês, com muitas aplicações que tem exceção, local, databases, a gente tem muitas vezes preocupação de tráfico no network do que está carregando, quanto tempo está levando para carregar, além de tudo, além de claro do próprio script que a gente tem que debugar e muitas vezes sem o debug fica impossível você localizar o que está acontecendo. Vale a pena dar uma olhada e realmente se mostra uma ferramenta bem poderosa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, semana que vem estou aí de volta se Deus quiser sem gripe e... vamos ao final de semana para vocês. Valeu!